Tem um artigo de uma lei em Bombinhas, que o artigo primeiro diz o seguinte, fica Proibida a entrada, comercialização, uso, distribuição, tá? Ainda que a título gratuito no município de Bombinhas, de canudos, pratos, talheres, agitadores para bebidas, copos em plástico de uso único, sacolas, sacos plásticos descartáveis, enfim. A gente vai conversar agora com o prefeito Paulinho, né? Paulo da Lagomira, Paulinho, para falar um pouquinho sobre essa lei que já está causando alguns comentários, já está dando alguns alvoroços, prefeito. Tudo bem? Prazer tê-lo ouvi-lo na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa tarde, Paulinho. Fala, Tigrão. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Tanto tempo que a gente não conversa, né? É verdade. Uma boa tarde a todos aí, eu estou sempre à disposição. Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei que já está causando alguns comentários. Ela tem esse objetivo e quando é que ela entra? É em vigor, prefeito? Então, Tigrão, a gente já tinha isso meio que sugerido à população, né? Proposto à população há uns 3, 4 anos atrás. É uma cidade que tem todo o viés de preservação ambiental, tanto que tem uma taxa de preservação ambiental, né? E tu sabe, na temporada, muitas vezes, o que mais perturba o meio ambiente e o que mais faz com que as pessoas tenham descontentamento, muitas vezes, é por conta dos materiais que são jogados na praia e no mar. Mas muito, a grande maioria deles, que vem oriundos de plástico, né? Seja de canudo, seja de copo, seja de prato, seja de sacolas. E é muito ruim, Tigrão, pra nós, numa cidade que tem preservação ambiental, tu tem que fazer limpeza dos mares, os costões, e tu vê tartarugas mortas por conta de canudos, né? Tu vê peixes mortos por conta de copos plásticos, ou tu vê toda aquela sujeirada ao longo das nossas belas 39 praias. Então, a gente tinha proposto à nossa comunidade, pra que a gente fosse, de uma forma, de uma união, coibir esse tipo de produto, né? Porque existe já no mercado outros produtos, seja de papel, seja até de massa de macarrão, por exemplo, a questão do canudo, né? Ou seja de outros produtos que não sejam oriundos do plástico diretamente. A gente já tinha proposto essa lei na Câmara, já tinha sido aprovada, a gente, por conta da pandemia, a gente segurou ao longo aí dos seus dois anos, e agora a gente tá fazendo reuniões, né? Workshops, pra mostrar à nossa comunidade, mas principalmente pros empresários da cidade, quais são os outros produtos, né? Que podem ser utilizados ao invés desses produtos oriundos do plástico. E a gente tá evoluindo aí nas próximas semanas com essas reuniões, Tigrão. Perfeito. Essa lei, ela vai ser aplicada aos estabelecimentos, a todos, em relação a atividades comerciais, prefeito? Sim, Tigrão. Principalmente, né? Mercados, né? Restaurantes, né? Lojas também. Mas a gente também, a gente, sem dúvida nenhuma, não quer impor essa prática diretamente. A gente tá dialogando com os empresários, a gente tá fazendo reuniões, tá? Fazendo com que as pessoas, primeiro, tenham o entendimento que isso é importante. Tigrão, tem cidades brasileiras que já fazem isso. Na Europa, por exemplo, tu já não, tu vai no submercado, tu já não vem mais com a sacolinha plástica. Ou tu traz na mão, ou tu pega uma caixinha de papelão, ou tu tem, ou o próprio mercado, o estabelecimento, ele já te fornece um pacote de papel como era antigamente. Lembra quando a gente ia no mercado? Não era sacolinha plástica, já vinha de papel. Ou seja, e é muito fácil a gente fazer isso. Tu imagina, a gente passa em depósitos e supermercados, e na lixeira tem pilhas e pilhas de caixas de papelão. Por que que essas caixas de papelão não podem ser fornecidas pra nossa população? E ela não possa levar pra casa? Ou seja, a gente tem que mudar o conceito um pouco do entendimento das sacolinhas plásticas, dos canudos, ou seja, dos produtos oriundos do plástico. Que é do petróleo, né? Nesse caso, os próprios comerciantes, enfim, né, a partir dessa lei, devem estimular as pessoas pra substituir esses materiais de agora por biodegradáveis, né, prefeito? É isso mesmo. Mas o que a gente bate principalmente na tecla, Tigrão, é os copos plásticos, principalmente na hora da praia, os canudos plásticos, né, e também os pratos plásticos, que é o que mais nos gera problemas na temporada. As sacolas plásticas, claro, nos geram problemas, mas é um trabalho de conscientização junto aos supermercados. A gente sabe que também tem uma dificuldade com relação a isso. Mas como eu lhe falei, nada será imposto, né? A gente vai fazer com que as pessoas tenham entendimento e venha como uma questão natural. Ou seja, se a população não pegar junto com a ideia, a gente não vai conseguir botar em prática. Sabe disso. Agora, se todo mundo colaborar com toda certeza, a gente vai ter um êxito. Bom, por enquanto, o senhor está conversando, evidentemente, né, com empresários, com a comunidade, enfim, pra, de repente, sancionar essa lei. É isso, prefeito? Isso. Na verdade, a lei já foi sancionada, então a gente tem um prazo de adaptação dela, né? Que o prazo de adaptação é novembro. Mas a gente ainda vai fazer alguns ajustes, a gente ainda tem uma série de reuniões. Até porque estamos em período eleitoral, tem outras incidencias que a legislação, inclusive, não deixa a gente botar em prática. Mas, passando isso tudo, a gente vai dialogar, principalmente pela questão da temporada. Perfeito. O senhor falou bem. Nós estamos num período eleitoral e deixa passar, depois a gente conversa um pouquinho mais. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta agora, prefeito. Claro. Estou imaginando aqui, com esse sol aqui na nossa maravilha do Atlântico do Sul, estou imaginando a bela Bombinhas, né? Está com grande expectativa, semana que vem já é outubro, temporada está aí. Grandes expectativas para 2022, 2023 na temporada? É muito grande, Tigrão. Inclusive, nesse final de semana que passou, a cidade já tinha aí uma ocupação aí de mais de 50%, os hotéis, muita locação de imóveis também. As praias estavam, assim, com bastante gente. Eu acredito que agora, os finais de semana, principalmente com esse tempo bonito que está dando agora, né? Verdade. A gente já começa a receber bastante. Mas a temporada, a expectativa é de um aumento de mais de 10% da temporada passada. Muita procura por locação. Eu acho que agora, depois que passou essa pandemia, todo esse terrorismo que a gente teve ao longo do tempo, né, Tigrão? A gente começa a andar nos trilhos, assim como o Balneário Camboriú, né? Também está bela e muito procurado. Acho que toda a nossa região, né? Toda a costa Esmeralda. Com toda certeza. A nossa belíssima costa Esmeralda. A Júlia está me fazendo um questionamento aqui, prefeito, sobre essa questão dessa lei. Como é que vai ser feita a fiscalização? Pode ser nos carros, por exemplo, na entrada da cidade? Como é que vai ser a fiscalização? Isso, Tigrão. Então, a gente vai ter ali a vigilância sanitária. Claro, ali não é uma fiscalização direta, mas é mais uma fiscalização e orientação, né? É um sistema de conscientização na entrada da cidade. Nós não vamos conseguir parar todos os carros, mas principalmente ônibus, né? Principalmente fazendo aleatoriamente. Fazendo campanhas também, né? Sim. Principalmente na mídia, principalmente também internamente na cidade. A gente vai ter uma equipe de fiscalização da prefeitura que possa passar nos comércios também, conversando com os comerciantes, com as pessoas, a importância, né? E coibir esse tipo de produto para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter êxito. Mas como eu lhe falei, de forma nenhuma, Tigrão, a gente vai impor, né? A gente vai sempre tentar fazer com que tenha consciência e a participação de todos. Perfeito. Perfeito de Bombinhas, da Bela Bombinhas, Paulo Dalago Miller, Paulinho, foi um prazer ouvi-lo aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Obrigado pelas informações. Um abençoado final de semana, prefeito.